Oi meninas e meninois Bom, hoje estou aqui com um vídeo pra vocês que eu vou contar um pouquinho sobre o meu aparelho de baixo que eu coloquei aqui pra vocês É mais um hashtag diário do aparelho da Bela E o primeiro gente, eu contei como que foi o meu primeiro mês com o aparelho, só que eu só estava com o aparelho em cima Então eu vou deixar o vídeo passando aqui nos cards pra vocês E hoje eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês contando um pouco mais sobre o meu aparelho aqui de baixo Bom gente, eu coloquei o meu aparelho aqui de baixo ontem, ontem de tardinha assim né E aí eu fui, aproveitei e a moça trocou o fio de cima, fez a manutenção do de cima E colocou o de baixo e eu troquei a cor obviamente Eu estava usando o mês passado, no meu primeiro mês eu usei a cor pink E eu já tinha ficado de olho numa cor lá que tinha, que era meio verde água e tal Então eu escolhi essa cor que é verde mar, que é essa cor aqui, olha Essa cor aqui e a gente vem contar um pouquinho mais sobre o meu aparelho aqui de baixo Como que está sendo, então é isso, vamos lá Bom gente, antes de falar sobre o meu aparelho de baixo, se está doendo, como que está sendo o meu processo Nessas primeiras 48 horas assim, com o aparelho aqui de baixo Eu queria falar pra vocês que eu estou fazendo todo o meu tratamento Do aparelho aqui, todo esse tratamento Lá na clínica Proorto da Taquara, aqui no Rio de Janeiro O endereço eu vou deixar passando aí na tela pra vocês Junto aqui na descrição do vídeo vai ter o link da fanpage deles pra vocês se informarem mais E todas as informações, telefone, tudo certinho, pra você ir ligar e agendar Se você está precisando de algum tratamento ortodôntico, gente, pode confiar na Proorto E também se for aparelho, se você for lá e chegar e falar que veio pela bela amada do canal do Youtube Você ainda vai ganhar um super desconto porque o tratamento já é barato Porque você não paga os exames, aquele de molde, aquela massinha, sabe? Então você não paga aquilo e você já sai de lá com a sua primeira consulta Dizendo se você vai precisar de aparelho ou não Você já sai com a sua marcação pra retirada dos moldes e tudo certinho do seu aparelho de graça, gente Você só vai pagar a consulta de cada mês, né, gente? Mas o valor é super baixo E se você falar que veio pelo meu canal Isabela Amada Você vai ganhar mais desconto e vai ficar mais barato ainda Agora, se você indicar mais alguém, você vai ficar sem pagar no segundo mês Exemplo Você chegou lá e falou que foi indicado por mim Então você já vai ganhar um desconto Aí você indica pra mais uma amiga sua, mais um amigo seu, mais um familiar seu E essa pessoa vai lá e diz que veio por você Você depois, no segundo mês, você vai ganhar uma mensalidade grátis, ok? Então você fica sem pagar E essa é uma forma de incentivar mais a recomendar a outras pessoas Essa novidade é pra qualquer um Mas agora eu tenho uma novidade exclusiva para vocês Meus seguidores e seguidoras de Lins que eu amo muito Bom, gente Vocês, se vocês ligarem para a porta e agendarem para vocês verem se vocês vão ter aparelho Se vocês vão precisar usar aparelho, qual tipo de aparelho e etc Vocês, gente, vão ganhar uma limpeza grátis Meu Deus, gente Sabe aquela limpeza do dente? Então, vocês vão ganhar uma limpeza de graça E aí depois vocês vão colocar o seu aparelho Então, gente, corre que tá, gente Essa promoção tá imperdível Porque uma limpeza grátis é tudo, né, gente? Quem não quer? Então, o telefone eu vou deixar aparecendo aí na tela pra vocês Junto com o endereço E também tá aqui na descrição pra mais informações Então, chama sua mãe, chama seus responsáveis Pra poder assistir esse vídeo aqui comigo Pra eles entenderem tudo direitinho E já ligarem o próprio orto Bom, gente, agora eu vou contar um pouco mais sobre a minha experiência Com o aparelho de baixo aqui Desde ontem à tarde Bom, já fez mais de 24 horas Eu estou usando o aparelho aqui de baixo E eu vou contar como foi pra vocês O processo de colagem foi Exatamente o mesmo da parte de cima Então, eu não vi nada demais Mas eu senti um pouco mais de dor Quando eu saí de lá Porque, além de eu ter colocado o aparelho embaixo Eu apertei o de cima, né Fiz a manutenção do de cima Então, foram duas coisas de uma vez Mas o que acontece, gente? Nos meus dentes de baixo Eu acho que eu fiquei um pouco mais sensível à dor Por causa que eu fiz uma limpeza antes Então, antes de colocar o aparelho Eu fiz uma limpeza E aí, gente Por isso que eu estava com um pouquinho mais de dor Então, tipo, meu dente tinha ficado um pouco mais dolorido Por causa da limpeza E aí, depois eu vim e coloquei o aparelho Mas, gente Depois eu consegui comer Depois, tipo, fui num restaurante E aí eu comi um sanduíchezinho com pão francês Que era um pouco mais molinho Mas era aquele sanduíche que você corta com faca Então, gente Eu consegui comer E tinha nugget, não era hambúrguer Então, eu consegui comer Bem direitinho, assim Tipo, não é que eu estava sentindo dor Mas é que eu estava sentindo como se eu tivesse anestesiado Eu não sei explicar essa sensação pra vocês, gente Mas é uma sensação que, tipo Se você tomar um remédio pra dor, não vai passar Eu vou explicar uma coisa pra vocês Eu não sei se vocês vão entender Eu não sei se vocês já passaram por isso Mas, o que acontece Comigo, desde pequenininha Quando eu ia tomar alguma coisa Em algum copo plástico, sabe? Aqueles copos descartáveis Aquela bordinha, assim Que é um pouco fundinha Tipo, tem uma bordinha aqui E não tem essa um pouco fundinha Muitas pessoas tem medo de dobrar aquilo e tal Então, se eu mordesse aquela bordinha Eu ficava com uma sensação estranha no meu dente, sabe? Tipo, um nervosinho Então, quem já sentiu isso Sabe como é que é essa sensação? Então, essa é a única sensação que você sente Pelo menos comigo foi essa Eu não senti dor até agora, pelo menos Não senti dor Hoje eu almocei sopa E lanchei o bolinho Mas, gente Eu não senti dor nenhuma A única coisa que eu senti foi esse desconforto E, assim Pra dormir, gente Eu consegui dormir normalmente Mas hoje de manhã Na escola, gente Eu confesso que eu fiquei um pouco agoniada Com esse desconforto Eu ficava, tipo Eu não consegui prestar atenção na aula Em praticamente nada, gente Porque eu tava completamente agoniada Porque eu tava pensando demais naquilo Meu Deus, tá horrível isso aqui Tá incomodando muito Mas, assim Se você relaxar e pensar em outras coisas Creio que você não vai ficar tão, assim Eu fiquei vendo série Depois eu fiquei assistindo Então, tipo Eu esquecia um pouco a dor Mas, tipo Se eu ficar parada Sem fazer nada Eu fico sentindo, sabe? Porque não é uma dor É um nervosinho Dificuldade de fala Eu não estou tendo nenhuma dificuldade de fala Não tá tendo, tipo Absolutamente nada Nada, nada, nada A minha boca pode até estar um pouco diferente no vídeo Mas é porque Agora meus lábios de baixo estão um pouco mais pra frente Por causa do aparelho, né? Mas, tipo Eu não senti diferença nenhuma pra fala Porque eu já acostumei com o aparelho em cima Então eu já tava meio que Me acostumando já Que ia vir um embaixo Então, tipo Não teve nada Eu dormi, gente Não me cortou Não teve nada Foi tudo certinho Eu só tô sentindo um pouco de dor aqui Porque eu tô com uma afta aqui, gente Porque a afta apareceu Tipo Algumas horas antes Um dia antes De eu ir lá colocar o aparelho de baixo Mas, graças a Deus O ferrinho do aparelho Não tá encostando na afta Obrigada, Deus Então, gente Vocês ainda não estão achando estranho Que, olha Esse dente aqui Desse lado E desse lado Não tem o bracket É o que acontece, gente Esses meus dois dentes Ainda são dentes de leite Porque eu sou prematura Então Meus dentes demoraram muito pra crescer E demoraram muito pra cair os de leite Então tem alguns de leite meus Que ainda não caíram Que no caso são só esses dois Porque Todos os de cima já caíram E todos os de baixo também Faltam só esses dois aqui de leite caírem Mas aí, gente Por isso que ele não tem o bracket Senão eu não ia conseguir amolecer ele Então eu tenho que amolecer ele Pra ele crescer E eu poder colocar o bracket nele também Não tem risco do paciente se incomodar Ou ficar com um certo desconforto Porque tem pessoas que O dente ainda não está tão certinho assim Então, tipo O aparelho de cima Encostando o de baixo Isso aconteceu comigo Como o meu dente de baixo Ainda não está certinho Nem o de cima Quando eu, tipo Assim que eu tinha acabado De colocar o aparelho Quando eu fazia assim O bracket de cima Encostava o bracket de baixo E isso incomoda um pouco E tem até risco Do bracket soltar mesmo E é perigoso, né? A gente vai que você está dormindo Com a boca assim bem fechada E solta Então O que a minha dentista fez? Ela fez tipo uma massinha E colou, olha Aqui em cima Tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem ver Aqui nesses dois lados Tem uma massinha Que fica dura depois E aí eu não sei se Ela falou Eu não sei de quanto tempo Em quanto tempo troca Mas ela falou que dura muito Tipo Se caiu algo do tipo É só ir lá Por emergência Mas ela dura muito mesmo Então tipo Eu tive que ficar 40 minutos sem comer Assim que eu tinha saído do dentista 40 minutos sem comer Porque eu estava com um pouco De flúor na boca Então eu não podia beber água E também porque eu tinha Botado essa massinha E ela precisava secar completamente E gente Essa massinha agora Agora que eu não encosto Não encosta mais ali no bracket Dá um pouco de nervosinho Tipo assim que eu tinha acabado De botar Eu estava sentindo um pouco De vontade de Botar o dente no meu dente Mas agora eu já acostumei já Mas foram essas as minhas experiências Foram essas as minhas coisinhas Que eu fiz Ah gente Eu queria dar uma dica pra vocês Super hiper mega legal Que sério Eu aprendi com a minha amiga Ana Luisa E simplesmente funciona demais Caso você esteja sentindo Muita dor assim Mas tipo Seja aquela dor de nervosinho Que tipo Você toma um remédio E não adianta É só você pegar um gelo Colocar na sua boca E deixar ele ali assim Sabe gente Você não fica chupando gelo mesmo Só que deixa ele todo na sua boca Caso você Fica a boca ardendo Tira um pouco Respira e põe de novo Mas isso ajuda a aliviar demais a dor Eu fiz um pouco de noite isso ontem Porque O que acontece gente Só aquilo que eu estava dando Porque o remédio Eu já tinha tomado remédio E não estava adiantando Não estava destruindo esse meu nervosinho Foi esse vídeo gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Lembrando gente Liga o para pro horto Que o endereço e o telefone Estão aparecendo na tela Para vocês Também está aqui na descrição Que vocês vão ganhar Uma limpeza grátis E é só você falar Que vieram pelo canal Da Bela Amada Que vocês também ganham desconto Na mensalidade de vocês Da manutenção do aparelho Então foi esse vídeo gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrevam aqui no canal Se ainda não são inscritos Me sigam em todas as redes sociais Que estão aparecendo aí na tela Um beijão para vocês E tchau, tchau 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 Tchau